O nosso convidado que a gente vai recebê-lo é marido de Ana Hickman, né? Eles estão num processo de divórcio, mas pela justiça ainda não saiu esse processo. É uma vontade de ambos, tanto do Alexandre quanto da Ana Hickman, né? A gente vai receber o Alexandre com muito respeito, tá? Apesar das manifestações populares aqui, muita gente criticando essa entrevista e muita gente elogiando também, a gente vai receber porque a gente acredita que existem três versões em toda a história. Existe a versão 1 de uma parte, existe a versão 2 da outra parte e existe a verdade. Abro pra Ana Hickman, esta linda mulher que a gente admira demais, eu tenho certeza que por mais que aconteceu tudo isso, o próprio Alexandre também admira demais, a poder se manifestar a hora que quiser, o momento que quiser. Então, vamos recebê-lo agora, Alexandre Correa. Pode entrar, Alexandre. Alexandre, bem-vindo, cara. Bem-vindo, por favor. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode sentar, fique à vontade. Alexandre, eu queria, antes de mais nada, te agradecer pela exclusiva, né? A gente sabe o momento que você está passando, não é fácil, principalmente, não só no seu relacionamento, mas a sua empresa, mas acho que o principal, eu sou pai também, de uma menina de 7 anos, e acredito que seja também em relação ao seu filho. Eu quero começar te perguntando, Alexandre, como você conheceu a Ana? Como foi que desenrolou o namoro? Quantos anos ela tinha? Quando foi o casamento? Dá primeiro uma, porque a gente ouve tanto da imprensa, cada imprensa fala de uma maneira, a gente quer a verdade aqui, através de você. Tá bom. Boa noite, obrigado aí pelo espaço. Vou pedir só para você se aproximar um pouquinho do microfone. Obrigado aí pelo espaço, eu estou visivelmente nervoso, tá? Então, se o seu nome expressar de maneira clara, vocês me perdoem. Sim. Eu conheci a Ana em 1996, em São Paulo. Nós namoramos por um tempo, moramos juntos, noivamos, e casamos em 14 de fevereiro de 98. Casamos só no civil, não tínhamos aí uma condição, aliás, não tínhamos condição financeira alguma, e logo após viajamos a Paris e tudo começou, começou a carreira internacional dela. Perfeito, perfeito. Bartô, você quer fazer uma pergunta? Dentro dessa narrativa, qual era a ideia do casal Alexandre e Ana? Qual que seria o sonho a ser realizado? Então, Bartô, fica muito difícil, porque depois do que eu vi no domingo, na entrevista do Domingo Espetacular, existe o ponto de vista da Ana sobre o relacionamento, que tem que ser respeitado, e tem o meu ponto de vista do relacionamento. Então, eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento. Então, por favor, eu não estou me fazendo no lugar da Ana ou colocando palavras da Ana. É o meu ponto de vista. Eu acho que a gente realizou muita coisa. A começar de um filho maravilhoso, perfeito. Eu entendo que muita coisa foi conquistada, muita coisa foi galgada. Aproveitamos muito da vida, em vários sentidos. Mas, pelo ponto de vista da Ana, parece que nada disso aconteceu. Mas, sonhos materiais inúmeros realizados, viagens inúmeras realizadas, bons restaurantes, boas festas, bons amigos, incontáveis reuniões familiares. Então, eu, antes do capítulo do dia 11, e se puxarmos de uns cinco meses para trás, antes de cinco meses para cá, né? Tirando cinco meses para cá, que as coisas realmente não ficaram legais. Mas, vamos pôr aí até dezembro de 2022, eu fui um homem muito feliz. Eu tinha, né? Porque agora é minha ex-esposa, não ainda legalmente, mas já declaradamente. Eu tinha uma família linda. Eu tinha uma esposa perfeita, né? Na hora que foi o momento aí de vocês perguntarem, eu tenho muito a dizer sobre a Ana. Então, no meu entendimento, no meu ponto de vista, nós, em 25 anos, tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, agonia, apreensão, aflição. Ok? Mas é o meu ponto de vista. Sim, sim. Você ainda é apaixonado pela Ana? Não, eu amo a Ana, é diferente. Só que eu vou ter que aprender a não amá-la. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que deixar de amá-la, principalmente por respeitar a decisão dela, respeitar a dor que ela está, antes de mais nada, independente do que... Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando do dia. Mas eu acho que é prudente, antes de mais nada, pedir desculpa à Ana, ao meu filho, aos familiares, aos envolvidos, né? Porque todo mundo foi afetado, a começar da Ana e o meu filho, né? Então, começar pedindo perdão, não desculpa, perdão, né? E nem no meu pior pesadelo, eu achei que isso fosse acontecer. Por tu? Alexandre, você já tocou no próprio dia 11, que eu acho que é um ponto que, durante essa entrevista, nós vamos falar muitas vezes dessa data. No próprio dia 11, a Ana Rickman fez um boletim de ocorrência, foi até a delegacia e lá consta no boletim, que foi divulgado em toda a mídia, todos os perfis oficiais, lesão corporal e violência doméstica. E ali está relatado também o que ela contou e também reforçou ali na entrevista do Domingo Espetacular. Depois disso, vieram outras informações, como a própria questão da medida protetiva, que é uma cautela que a justiça toma quando a vítima tem algum tipo de risco. O que eu pergunto para você, nesse sentido, é, para você não existiu agressão, qual que é a sua história sobre o dia 11? Gente, eu acho muito complicado falar não existiu agressão, porque esse tema agressão, ele é muito... Desculpa. Arthur. Arthur. Esse tema agressão é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Né? Para, antes de mais nada, não infringir a lei. Né? Então, a lei é muito ampla. Então, eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de relar. Isso você pode abrir para a gente? Lógico. Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito, muito consternado e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo, eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, 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 esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia. Eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Fiquei, como chamar a polícia? Mas ia discussão indo, 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 indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. E eu vi que ela machucou o braço e foi que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia. Porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada à Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi. Foi usado palavras de pesadas? Foram, foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Ana e nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher, no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. Ô, Alexandre, a gente... Aí, só para concluir. Sim. Aí, quando ela ligou para a polícia, falei, não vou ter jeito, vou ter que ir embora daqui. Eu peguei e fui embora, se não ia ser preso em flagrante. Sim. Bom, Alexandre, a gente pegou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular para ouvir a sua versão. A gente acredita, como falamos aqui, que toda história tem o lado A, o lado B e a verdade. Então, a gente quer ouvir o seu lado. A gente vai começar exatamente com essa pergunta, a pergunta aqui de número 3. Coloca o trecho aí para a gente. É como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alexinho foi levado para lá. O Alexinho voltou para mim e começou a gritar, me chamando de louca, que eu estava descompensada, que eu estava inventando coisas. Do jeito que ele veio para cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? Aí, a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim para me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio para cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. Eu me virei, peguei esse celular e falei para ele, se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Ele veio para cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar. Mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força para eu não sair. Porque eu falava assim, não chega perto de mim. Não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda. Eu comecei a gritar, pedindo socorro. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele. E eu fui para a cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo. O que você tem a falar? Sua versão. É o meu relato que eu acabei de dar. Certo. A discussão foi acalorada, ficamos face a face. A discussão tomou uma proporção grande. Nesse momento, as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para o cômodo de dentro. E aí, ela pegou o celular para ligar para a polícia, passou pela porta, segurei a porta e bateu e foi isso. Você não empurrou a porta? Não, não. Ela foi fechar a porta. Eu coloquei o pé, a porta, o trinco estava assim, pegou no braço dela, machucou o braço dela, com certeza. Porque tem lesão no braço, ela fechou a porta e ligou para a polícia. Sim. Foi isso que houve. Muito bem. Vamos para qual agora? Número 7, pode rodar aí. Dá vergonha muita de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar para você. O que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei o meu braço e falei, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta, que foi fechada no meu braço. Fui fazer a radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Ela está bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é a sua opinião? De direita dela, eu não vou questionar a atitude dela. Ela pensa o que ela quiser, ela acha o que ela quiser. Ela sabe o que ocorreu naquele dia. Perfeito. Posso me dar uma pergunta? Por favor, Tutu. Na própria fala do Alexandre. Alexandre, a gente está vendo o caso, né, que envolve a Lei Maria da Penha, a medida protetiva. O que eu pergunto é, se baseando no respaldo da Justiça, que concedeu a medida protetiva para a Ana até o momento, e também saindo informações, que eu acho até seria pertinente você falar, que se o advogado entrou para tentar cair com essa medida protetiva, para retirar a medida protetiva. Não, uma parte dela que cabe à empresa. Para você ter acesso às empresas? Isso, ter acesso à sede da empresa. Isso é confirmado mesmo. Isso, mas o resto da medida protetiva, não. Isso vai ser respeitado à exaustão. Normalmente, quando se tem essa medida protetiva, é porque a mulher está correndo algum tipo de risco. A Justiça lê a situação, fala, bem, essa mulher precisa de fato de uma medida protetiva, ele não pode se aproximar porque ela pode correr risco. Isso também leva para a questão da denúncia de agressão. Então, quando surgiram as informações e a própria, imediato, quando o Léo Dias publicou e você falou que não aconteceu nada, isso deu uma especulação maior também até para reforçar a própria história da agressão. O que eu pergunto é, não existiu agressão para você? A palavra agressão não existe para você nessa história. Vamos só voltar um pouco, gente. Esse tema agressão, ele é muito amplo. Houve agressão verbal? Sim, houve agressão verbal. Houve agressão física? Não, não houve agressão física em tempo algum. Qual que foi o motivo da discussão? Isso você pode falar? Gente, o motivo era... Ela abordou um assunto com o Alexandre, muito delicado. Eu achei o momento inoportuno, a maneira como foi abordado inoportuna, e foi daí que eclodiu o problema. Seriam as dívidas? Era uma coisa envolvendo a venda de um imóvel. Que você não concordava? É. Não, não é que eu não concordava. Eu não concordava em abordar o tema naquele momento. É isso. Aliás, tem esse vídeo aí. Coloca aí pra gente o começo. Uma conversa com o meu filho, na cozinha, sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com o meu filho. Ele sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas, por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí... Tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Muito bem. É, aqui ela fala da parte financeira, né? Que o início da briga tem a ver com a parte financeira. E é o que você confirmou, então bate aí, que é a relação da venda de um apartamento. Posso fazer uma pergunta? Naquele momento, se você tivesse ido pra algum lugar... Mas eu fui. Mas... O erro foi ter retornado. Exato. É exatamente isso que eu queria dizer. O erro é a gente querer... Eu retornei pra chamar o Alexandre pra dormir no meu quarto. A gente já dormia em quartos separados há cinco meses. E o retorno meu, que foi um retorno infeliz. Eu não deveria ter retornado. E por que que você saiu depois? Porque eu não queria ver meu filho chorar. Não foi pela polícia, porque ela chamou a polícia? Não, não, eu saí por causa de quê? Saí da cozinha ou saí da... Da casa. Eu ia ser preso em flagrante. A partir do momento que uma mulher liga o 9-0... E dependendo do que aconteceu com ela ou não... Se o homem está no local... Ele é levado e preso em flagrante, ponto. Então foi por isso. Sim, lógico. Foi por isso. Uma pergunta que eu recebi, inclusive, de uma colega jornalista... Que é a Mariana Moraes, do portal Correio Brasiliense... Ela fala da questão seguinte... O Joaquim, quando salvou a Ana... Conforme a própria disse na entrevista... Ele te mordeu? Como foi isso? Você não gostava, de fato, do cachorro? Até porque... É que eu, assim... Senão a gente vai pular... Oh, desculpa, velho. A gente vai pular, exatamente. Vamos seguir aqui... Pra gente ir na ordem... Dos vídeos. Coloca agora o vídeo do cachorro, vai lá. E quando eu fui tentar fechar a porta... Ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar... Pra poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir... Eu não ia ter me largar a porta... Ele pega essa porta e bate com toda a força... Mas os meus cachorros estavam atrás de mim. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele... E eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa... Eu já não mexia mais o meu braço. Já não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa... E ele tentando... Eu vi que ele foi bem direcionar a cozinha... Ele gritava assim... Larga esse telefone! Eu falei assim... Não entra! Ele abriu... Ele ia pular a janela... Ele só parou quando eu liguei 190. Foram três toques. A policial atendeu do outro lado. Foi exatamente isso, Alexandre? Sim, ela conseguiu fechar a porta... Depois que eu... Eu brinquei com o pé... O trinco bateu na... No braço dela... É... Teve essa história aí com... Com o cachorrinho, com o Joaquim... Aí ela trancou a porta... Ligou pra polícia... Eu vi ela falando com a policial... Eu peguei e evadi do local. Fala, Tutu. Volto a reforçar... O cachorro... Te mordeu de fato? Foi pra cima? O cachorro foi pra cima... Mordeu, não mordeu. Não mordeu? Não... Você não gostava do cachorro? Eu não gostava do cachorro... Gente, pelo... De onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né? Que surgiram... Repercutiram muito nas redes sociais... Quando ela foi resgatar o cachorro, por exemplo. Até onde era brincadeira, né? De você falar... Ué, se vira latinha aí... Não sei o que... Até onde era... Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube... Que era tudo ensaiado... E estão usando contra mim... Ah... Isso é covardia... Entendi... Isso é premeditação... Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado... Olha, você chega rabugento... Você vai reclamar... Você vai fazer isso... Vai fazer aquilo... E aí eu vou fazer de coitadinha... Isso tudo era ensaiado... Agora, usar esse material que foi produzido... Pré-aprovado... Concebido por ela... Porque ela era que comandava... Era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela... Roteiriza e tudo mais... Mas usar isso contra mim agora... Para me piorar ainda mais a minha imagem... Se é que dá margem de piorar... Pô, gente... Isso não faz sentido... É um reality ensinado... Lógico... Absolutamente ensinado... É... Essa é uma pergunta muito boa... Tudo aquilo que se mostra hoje em dia... Você acha que tem o quanto de verdade... Porque a pulverização dessas informações nas mídias... Ela vem de uma forma que realmente a gente começa a pensar em outras coisas, né? Você acha que a maioria disso... Ela tem um fundo que não é real... Você fala dos vídeos do YouTube... Isso... Não, isso tudo era ensaiado, gente... Pelo amor de Deus... Isso tudo era absolutamente ensaiado e combinado... Você vai estar ali... Eu vou chegar mais... Você vai chegar a Ranzins... Eu vou chegar reclamando... Era tudo combinado... É que as pessoas bateram muito nesses vídeos... Sim... Inclusive, você está na sala com ela... Aham... Que você começa a falar... Começa a brigar... E ela fala... Óh, gente... Eu vou parar então de gravar... Tudo... Tudo combinado... Tudo combinado... Sim... Que era para dar o engajamento... Sim, sim... Mas esse comportamento, digamos... Que é o que está sendo julgado... De forma pública... É... Pelas... Pelas formas grosseiras... Ou os apelidos... Enfim... Ele não existia fora das câmeras... Não... Você não a chamava... Caveira... Gorda... Ou tudo isso... São 25 anos de relacionamento... A gente brincava... É... Enfim... É... Tinha aí maneiras de chamar um ao outro... Mas não era de maneira alguma... Eu ficava sendo desrespeitoso com a Ana o tempo todo... Isso não existe... Ô Alexandre... Você acredita... É... Quando passar todo esse furacão... Você está passando... Você acredita uma volta... Não... Com a Ana? Não... Não acredita... Não... É... Temos... É... Temos aqui... Mais vídeos... Né... Gente... Eu vou pedir um minutinho para vocês... Eu não estou passando muito bem... Tá... Tá... Realmente... Ver isso aqui... Não... Não está me fazendo bem... Vou pedir um minutinho para vocês... Só para eu... Sei lá... Tomar uma água com açúcar... Alguma coisa... Pode ser? Pode ser... Claro... Pode ser... Tá bom... Com licença... Pode ser... Alexandre... Vou pedir um minutinho aqui... A gente... Entende a situação dele também... Porque... Não é fácil... Né... Gente... Cara... Que peso... É... Que peso... Ele está passando... Ele está revivendo uma história ali... Gente... Amanhã... É o grande dia... Opa... Bartô... Hã... Amanhã... Finalmente... Sai o resultado da viagem... Da sorte... Com o jeito... Bebe... Eu estou numa expectativa... Cara... Será que a gente vai curtir o carnaval no Camarote Clube Salvador... Com tudo pago? Quer ir comigo? Lógico... Bebe... Olha... Eu estou na torcida... Com os dedos cruzados aqui... Você também? Olha... Você acumulou vários números da sorte... Foi ou não foi? Foi... Bartô... Eu fiz de tudo... Usei meu limite... Paguei a fatura em dia... Fiz... Recarga... No celular... E paguei uns boletinhos... Então... Você está cheio de chances... E é só a gente esperar até amanhã... É isso? Exatamente... É isso... Pessoal... Vamos ficar na torcida... E aguardar que amanhã... Saia o resultado da viagem... Da sorte... Com o jeito... Jeito... É amanhã... Presta atenção... Seu app de crédito... Dando um jeito... Para você... Jeito... Salva... Muito... Muito bem... Hã... Essa semana... Hã... Você tem tudo... Para colocar o segundo idioma... No seu flow... Presta atenção... Chegou a Red Week CNA... Você pode ganhar até R$ 1.200 em descontos exclusivos... Tem desconto no curso... Na taxa de matrícula... E até no material didático... Ó... Gente... É desconto que não acaba mais... Com uma metodologia eficaz... Você aprende inglês ou espanhol... Com qualidade e no seu ritmo... Seja no presencial... Ou no online ao vivo... Mas corra... Que a promoção é válida... Só nessa semana... De 24 a 30 de novembro... Corre lá, meu... E você... Não vai querer ficar de fora, né? De jeito nenhum... Então faça já sua matrícula... E para mais informações... Contate as escolas... CNA participantes... Ou acesse... CNA.com.br... CNA.com.br... Com o CNA... O futuro vai no seu flow... CNA... CNA, gente... Muito bem... O Alexandre estava passando um pouco mal aqui... Pediu um minutinho... A gente vai aguardar ele aqui... Vamos para um rápido break aqui na Metropolitana... E... Realmente... Né... A gente vê o quanto ele... Está... Emocionado com essa história... Isso afeta todos que estão ao redor... Um homem, cara... Quando perde... Do nada, assim... Claro... A gente tem um monte de explicação assim... Mas ele perdeu praticamente a família... Perdeu tudo... Perdeu a base dele... Exatamente... E vou te contar... Um cara quando chega numa situação dessa... Realmente... É nítido... É claro que... Por mais que tenha acontecido o que aconteceu... Ou não aconteceu... Enfim... Mas o sofrimento é nítido... A gente está aguardando a volta... Do Alexandre Correa... Marido de Ana Hickman... E vamos para o break... Por enquanto a gente volta já já... A gente continua aqui no canal... Chupindo o YouTube... É por isso que a gente fala... Às vezes é uma... É uma tomada de decisão... Segundos... Que acaba acontecendo... Milhões de coisas... Em seguida... Se ele tivesse ficado onde ele... Onde ele falou que estava... Que ele tinha saído... Isso não estava desse tamanho... É... Você vê que loucura? É que coisa... Que coisa... De não retornar... Exato... E isso acontece assim... Constantemente... Com várias pessoas... Com várias famílias... Em várias situações... Em várias situações... Entendeu? Então assim... É aquele segundo... Que determina... Toda... Essa coisa que virou... É uma pena... E vou falar... Gente... Não atire pedra não... Porque isso pode acontecer com você... Com certeza... Não é? A gente nunca sabe... Essa vida é muito louca... Essa vida traz... Ah... Eu nunca vou agredir... Tudo bem... Mas você pode ser agredida... Ah... Você pode de repente... Agredir... Num momento que você... Não sei... Ninguém se conhece... É... Ninguém se conhece... Em determinadas situações... Você não responde por você... Você toma uma outra... Uma outra postura... Que às vezes... Nem você sabia... Alexandre... Bem-vindo novamente... Desculpa... Vamos ver se eu consigo... Imagina Alexandre... Imagina... Alexandre... Eu queria abrir também um espaço... Para você falar... O que você tem vontade... Que às vezes você tem algumas coisas... Que você quer falar... Aqui... Ah... A gente está com... Jornalistas do Brasil inteiro... Estão me acompanhando... Tudo que você está falando aqui... Então às vezes você quer falar alguma coisa... Né... É... A gente vai voltar do break agora... É... Daqui 20 segundos... E vamos abrir para você falar o que você tem vontade... Né... Que o seu coração está dizendo... Tá... Esse é o Chupim da Metropolitana... Hoje Alexandre Correa... Aqui com a gente... Né... Ah... A gente está trocando uma ideia aqui... E... Vamos para a vinheta... Na Metropolitana... Vamos lá... Voltamos com o Chupim na Metropolitana 98.5... Além do canal Chupim do YouTube... Onde estamos o tempo inteiro... Tá bom... Alexandre... Quero abrir esse espaço para você abrir o seu coração... Tudo que você tem vontade de falar... Né... Porque às vezes a gente está fazendo algumas perguntas pontuais aqui... E você quer esclarecer algumas outras coisas... Então... Está aberto o microfone da Metropolitana para você... Para você falar o que você tem vontade... O que o seu coração... Ou a sua razão... Está pedindo para você falar... Bom... Até agora eu consegui... Pedir perdão... Contar o que houve no dia... Tá... Tá chegando a minha voz? Tá... Tá... Isso... Seria... Prudente pontuar... Sobre a Ana, né... Quem é a Ana? No meu entendimento... A melhor mãe do mundo... Uma mãe superlativa... Uma mãe... Acima de qualquer classificação... Uma mãe... Eu falo com sorriso... Porque é uma mãe perfeita... Eu acho que não tem melhor mãe do mundo do que a Ana Hickman... Ana Lúcia Hickman... Como esposa... Uma esposa durante os 25 anos que fomos casados... De conduta... Ilibada e retocável... Nunca vi a Ana... Em 25 anos... Lançar um olhar a um... A um outro homem... Olha... Ter uma conduta lasciva... É... Gracinha... Porque muitas vezes tem, né... A mulher... Tá lá em um grupo de... Nunca... A Ana sempre corretíssima... Sempre... Não forçado... Era da própria... É da própria personalidade dela ser assim... Só que os últimos tempos... Estão como mãe perfeita... Como esposa... Não há o que dizer sobre ela... Sobre a esposa... Uma esposa... Acima de qualquer classificação de tão... Correta que era... Uma profissional irretocável... Hiper responsável... Só que havia algumas particularidades dela... E os últimos meses... Nosso foi muito conturbado... Foram muito conturbados... Né... Os problemas financeiros... Eclodiram... Tivemos o nosso primeiro problema... Agora em maio de 2023... Primeiro problema judicial... Desculpa se eu não estou me fazendo claro... Não... Tá... Perfeito... Eu acho que depois daí... As coisas tomaram uma proporção desagradável... E... E eu fui... Paulatinamente... Gradativamente... Sendo massacrado por conta disso... Óbvio... Eu era o administrador... Por consequência... A culpa é minha... Não dela... Ela fez toda a sua obrigação... Né... Se houve falhas da administração... Se houve qualquer ordem de erro... O responsável sou eu... Ela era a celebridade... Eu era o agente... Então... Não há o que subsidiar essa culpa... Né... É... Eu acho que isso precisa ficar bem claro... Tá... Enfim... Perfeito... Ah... Bartô... Eu só queria entender... Quer dizer... Não tenho... Sou eu pra... Pra tentar entrar na vida de vocês... E saber... O que aconteceu... Deixar de acontecer... Mas você disse que até dezembro... Estava tudo bem... E a partir de maio... Depois que veio... Aí gente... Eu acho que assim... Tá acontecendo uma coisa... Que eu nunca vi... Eu tenho 52 anos... Morei fora há anos... Eu nunca vi acontecer... Na vida de uma celebridade... Ela discutir sua vida financeira... Em... Em... Em público... Isso é um absurdo... É... Eu... Eu fiz um... Uma pessoa fez um levantamento... Pra mim... Tem mais menção do nosso problema financeiro... Do que o da Americanas... A Americanas deixou um rumo de 42 bilhões... De reais... Dos ícones da economia brasileira... E o problema da Anarica e do Alexandre... Tem mais relevância que o da Americanas... Aonde o meu problema tem tanta relevância assim... Pra ser mais importante que o problema da Americanas... Pra imprensa... Então... Eu não vou discutir isso aqui... E acho muito errado discutir isso em imprensa... A imprensa noticia... A imprensa noticia o que ela quiser... Mas eu não vou debater os meus problemas financeiros... Em público... Eu me recuso... Isso é... Isso é bizarro... Inclusive sobre a alegação que foi feita pela própria Ana Rickman... No Domingo Espetacular... Falando de assinaturas que ela não assinou... Isso você não entra... Só um minuto... Só um minuto... Eu não vou comentar... Nada de punho empresarial aqui nesse programa... Esquece... Nem perco o tempo em fazer pergunta... Só pra gente... Só pra gente ficar... É um direito... Bem claro... Bem claro... Eu não vou tratar desse problema... Esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar... A hora que tiver que tratar... No momento que tiver que tratar... Isso mesmo... Posso fazer uma pergunta sobre a Lezinha? Eu... Eu... Eu ia entrar no Lezinha agora... Eu queria saber como tá... Em relação... As suas visitas com a Lezinha... Se tá... É... Acontecendo... Periodicamente... Se tá... Não... Até agora não... Dezenove dias sem ver meu filho... Tô morrendo de saudade... Foi uma videochamada só que você fez? Não... Não uma só... A Ana gentilmente cedeu que uma... Colaboradora nossa... Fizesse uma videochamada... E eu tenho... Falo de manhã e de noite com ele... Ele tá em período de provas... Tá indo muito bem nas provas... Tudo é fácil... Tudo ele sabe... Mas enfim... Pega ele acordando e pega ele dormindo... Né... E a saudade mata a gente... E como foi a reação dele? Em relação a quê? Ao primeiro contato... Depois de tanto... Não... Não... O Alexandre é muito linear... Ana... Ana é tão perfeita que me deu um filho mais perfeito do mundo... Então... Eu digo isso de peito cheio... Meu filho nem de eletrônico gosta de jogar muito... Hoje que é um problema entre as crianças... O Alê é um... É uma criança que... Eu acho que eu chamei a atenção do meu filho duas, três vezes na vida... Sério... Sem exagero... E fruto da educação que eu e Ana demos... Né... Então... Eu... Eu... Morro de saudade do meu filho e já... Acho que eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar... Alexandre, você fala com admiração... Obviamente do seu filho... Mas da Ana também... Mas como não? Eu sou 25 anos, gente... Você não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela... O que ela disse ao meu respeito... É problema dela... E você acha que foi da boca pra fora no caso da emoção? Não... Eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana... O que a Ana achou sobre mim... Acha sobre mim... Pensa sobre mim... É problema da Ana... Eu sei o que eu penso dela... Eu só acho... Que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei... Que é o artigo 2 da lei 12.318... Que é a lei da alienação parental... Ela me chamou de... Né... É... 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 Meu Deus... Ela usou três... 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 Três adjetivos em sequência... E aquilo é muito pejorativo... Né... É... A gente... Começa... Acho que... É... Na entrevista? No Domingo Espetacular? Ela... Logo no final... Você falou dos adjetivos... Isso... Me fugiu agora... Então... É... Aquilo... Ela não mediu... De tão perfeita que é como mãe... Ela jogou por terra... Porque ela... Ela me ofendeu... Em rede nacional... Sem pensar nas consequências que isso ia ter para o Alexandre... Isso é muito grave... Isso é muito grave... De um amiguinho vir no dia seguinte na escola... E apontar isso para ele... É... Entendeu? Então... Eu acho que não... Por parte dela... Que é de direito dela... Que fique claro... Ela faça o que ela quiser... É... Tem me... Adjetivado dessa maneira... Em rede nacional... Sem... Sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre... Só isso... Mas que fique claro... É direito dela... Alexandre... Quais são... Quais são os pontos que você se arrepende... Em tudo que aconteceu... Desde maio... Vamos dizer assim... Que começou os problemas... Não... Aí de arrependimento... Daria três dias aqui... Tem... Tem bastante arrependimento? Lógico, gente... É que homem que não erra... Quem não se arrepende dos erros? Eu só descobri naquela entrevista... Que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos... Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista... E enterrou... É isso... Então eu descobri naquela entrevista... Que eu nunca fiz a Ana feliz... E isso não tem dor maior... Mas não era que a gente via na imprensa... A gente via a Ana blindando a família de vocês... Falando de você com admiração... A gente via isso... Antigamente... E você protegendo... Era constantemente... E você protegendo... E você protegendo... Então assim... Gente... Mas não foi o que ela deixou claro naquela entrevista... Mas às vezes... Mas não é o momento? Mas não é o momento... Então gente... Mas... São coisas... São maneiras de conduzir distintas... Né? Mas cada um tem uma... Tem uma maneira... Eu acho que é a reação... Né? É... O que mais me preocupa nisso tudo... Alexandre... É o tamanho... E a proporção que isso tomou... De opiniões... De várias formas e jeitos... De chegar... Aonde chegou... Por talvez coisas que talvez nem tivessem existido... Você não acha que isso tomou uma proporção maior até... Do que as ordens americanas... Como você disse? Gente... Vocês não estão entendendo... Sem nenhuma ordem de vitimismo aqui... É... O que eu estou vivendo nos últimos 19 dias... É um pesadelo... Sim... Claro... A gente é muito ciente disso... Mas a gente não tem a menor dúvida disso... Que está estampado... Não é nem questão de ser cancelado em redes sociais... Esquece... Se eu fosse cancelado... Estava fácil... Eu fui desintegrado... Eu se Deus quiser... Tenho condições de arrumar... A casa... Dar a separação a Ana Rickman... Acertar a guarda do... Desculpa... Na minha... Na... No meu pedido de separação... Eu deixei a guarda do Alexandre para ela... Por justiça... Ela... Ela tem que ter a guarda do Alexandre... Não vou... Sem essa de guarda compartilhada... Eu só quero ver o meu filho a cada 15 dias... E uma vez por semana... Bom... Dos fatos... Eu... Eu acho que... Muita... A gente... Eu me perdi um pouquinho... A gente estava falando... Do tamanho da proporção disso tudo... Tá... Isso fugiu... Eu acho que qualquer... Parâmetro... Acho que nenhuma celebridade... Teve a vida tão devassada... Como eu e a Ana... Não... Eu não, né... Eu não sou... Eu não sou celebridade... Mas... Uma celebridade nunca teve a vida tão devassada... Quanto a Ana Rickman teve... Mas, Alexandre... Fazendo até... Eu acho que é necessário um contraponto... Nós vivemos num país que existem... Infelizmente... E não falo do seu caso... Eu estou falando do país... Um número enorme de violência doméstica... Existe a Lei Maria da Penha... Graças a Deus existe... Ainda bem... Porque muitas mulheres são vítimas... Infelizmente... De agressões por parte dos seus maridos... Nesse sentido... Nós temos, então... Uma figura de uma apresentadora muito famosa... Que está acusando... Denunciando o seu até então marido... De agressão... Depois de um relacionamento de mais de 20 anos... Que todo mundo acompanhou... Isso te choca, então... Ainda assim você fica chocado... Por ver toda essa exposição... Porque... Honestamente... Como alguém que cobre mídia... Eu não fico chocado... Né... Da forma que ela falou... Da própria agressão... Eu não fico chocado de ver a vida exposta de vocês... Dessa forma... Isso não me surpreende... No sentido de... Nós temos um país que muitas mulheres sofrem diariamente... Com... Infelizmente... Com agressão... Então... Por mais... Veja bem... Você tem o seu lado da história... E tem o lado da Ana... E a justiça que vai definir... Quem é que está certo e quem está errado... Mas nesse sentido que você fala de surpresa... Isso me pega um pouco até... Porque eu não acho tão surpreendente... Afinal a gente está num país que infelizmente... Muitas mulheres são agredidas e violentadas... Sim... Pelos seus maridos... Eu sinto por isso... Mas eu não agredi a Ana Rickman... E se você não se surpreende... É porque você não está na minha pele... Você não tem ideia do que eu estou passando... E você acha que ela não está passando por nada? Eu disse isso... Não... Estou perguntando... Por isso que eu estou perguntando... Eu comecei aqui pedindo perdão... É... Se eu comecei aqui pedindo perdão... É que eu posso imaginar... O tamanho da dor dela... Mas perdão se você não cometer o erro? Perdão por tudo o ocorrido... Perdão como eu disse para o seu colega... Se eu não tivesse voltado à cozinha... Talvez não tivesse havido esse capítulo todo... Entendeu? Talvez se eu não tivesse retornado à cozinha... E iniciado a discussão... Talvez isso tudo não tivesse acontecido... Alexandre... O futuro... A gente falando um pouquinho do futuro agora... Falamos do passado... Falamos do presente... O que você está passando... O desenrolar dessa situação... O que você tem em mente de fazer... Para diminuir de repente... Esse trauma seu... Minha imagem é irrecuperável, gente... Hã? Irrecuperável... Eu sou indefensável... E minha imagem é irrecuperável... Não há o que eu possa fazer... Para tentar... Eu nem vim aqui... Ter a pretensão que alguém mude de opinião a meu respeito... Eu acho que o dano... Lembrando... A vítima é a Ana... Ok? Por favor, tá? Vamos deixar claro... A vítima é a Ana... Quem denunciou foi a Ana... Mas eu não vim aqui... Tentar que o Brasil mude... Minha opinião a meu respeito... Eu vim diante de todo o nervosismo que eu estou... Que está incontrolável... Que eu estou sentindo aqui... Sim... Eu vim tentar... Contar a minha versão dos fatos... Sim... Dizer o que eu penso da Ana como mãe... Como esposa... E é isso... Entendeu? Eu não... Eu... Sobre o meu futuro... Eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível... Eu tenho que ir embora daqui... Aqui não é mais o meu lugar... Posso fazer mais um... Uma pergunta... O Bartô tinha uma... A realidade é assim... É... É... Quando você fala... Embora... Você fala... Eu vou largar tudo isso... Você não acredita que existe uma possibilidade... De se ter uma conversa... De chegar num denominador... De chegar num ponto onde você... Tenha a oportunidade de dizer não... Pra nós... Pra mídia... Enfim... Sei lá... Pra própria Ana... Dizer... Olha... A gente se equivocou... A gente entrou numa vibe... A gente sempre acredita... Há de ter uma primeira audiência... Eu sou da segunda chance sempre... É... Toda vez que a gente fala aqui... Eu... 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 Eu queria... Eu queria... É... Ter esse sonho... Mas eu acho que diante do Domingo Espetacular... Isso tudo cai por terra... Mas é que tá... Não há uma vaidade aí... Dizendo... Desculpa... Usar essa palavra... Me perdoe... Não é isso que eu quero dizer... Você... Se porventura... Tivesse a oportunidade... De chegar nesse denominador... E falar pra ela... Escuta... Podemos falar... A respeito... Lógico, gente... E entrar num túnel... De que nós... Chegamos num denominador... Que não deveríamos ter chegado... Isso não é... Uma... Uma... Uma tentativa... De uma nova... Versão... Daquilo tudo que pode acontecer... Gente... Eu disse aqui no começo... Eu vou ter que desaprender... A não amar a Ana... Vou ter... Desculpa... Eu vou ter que aprender... A deixar de te amar... Eu não deixei de amar a Ana... Mesmo com tudo que já foi dito... Com todo o massacre... Com tudo que é de direito do povo... Me julgar... Me massacrar... Façam o que quiserem... Mas... Eu não deixei de amar a Ana... O que eu vou tentar... Que é no momento oportuno... Assim que passar esse turbilhão... Se é que vai passar... Porque parece que não passa nunca... Né? Eu vou tentar... Tá bom... Então agora eu perdi a Ana... Como é que eu faço? Então agora eu faço... Eu vou pra cá... Eu vou pra lá... Eu vou pra direita... Eu vou pra esquerda... Como é que eu faço pra deixar de amá-la? Se eu for chamado a uma conversa... Na presença de um juiz... Na presença de um mediador... Eu vou... Eu vou ter que primeiro... Antes de mais nada... Respeitar... O anseio da Ana... E se o anseio da Ana for perpetuar com a separação... Será perpetuada a separação... Será levada adiante... Eu de maneira alguma... Vou cercar... Vou procurar... Vou bater na porta... Vou ameaçar... Vou mandar flor... Caminhão de som... Bombom... Mandar falar... Mandar avisar... Esquece... Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação... Tem que partir dela... Ela que se disse que foi agredida... Ela que foi violentada... Ela que foi humilhada... Desculpa gente... É... Não cabe a mim... Nesse momento... Que sua parte... Que... Aos olhos do público... E na concepção dela que errou... É... Ficar forçando... Uma... Uma... Uma reconciliação... Isso não faz sentido... Posso ir me dando uma pergunta... Bebe? Eu tenho uma pergunta da Fábio Oliveira... Jornalista do Metrópole... Que ela fala o seguinte... Sobre as coisas que a Ana comentou... Também da entrevista... Foi dito sobre a aparência dela... Que você... Dizia que ela estava gorda... Que ela estava sobrepeso... Essa tortura psicológica... Com relação a essa... Essas questões... Do corpo e da estética da Ana... O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá... Existem duas arritmas... De 96 a 2004... Enquanto modelo... E depois como apresentadora... Enquanto modelo... Havia todo um regimento... Imposto pelo próprio mercado de modelo... E sim... Muitas vezes eu alertava... Auxiliava... Cobrava... Porque era meu papel de agente... A partir do momento... Que ela assumiu o papel de apresentadora... Ela falar que eu a chamava de gorda... Eu não sei... Eu acho que ela... Voltou 20 anos para trás... E... Não é que eu sou a gorda... Não, não, não... Por favor... Ana... Está fora do peso... Ana... Vamos... Vamos controlar aqui... Ana... Menos aqui... Agora... Ao que me consta... Já há muito tempo... A Ana come o que quer... Faz o que quer... Bebe o que quer... Do jeito que quer... Eu não sei de onde ela está tirando... Outra declaração que ela deu... Que eu ponho ela numa reduma de vidro... E isolei de todo mundo... Eu não sei de onde ela está tirando isso... Ana é dona do tempo dela... O que havia era uma agenda... Com compromissos pré-agendados... Nosso... Né... Meu e da outra gente... Com a anuência dela... Que ela fazia ou não... Então eu não sei de onde ela está tirando... Que eu isolava ela... Isso não... Inclusive da família... Ela falou... Gente... Isso não faz isso... Ficou muita dificuldade... E ela conseguia trazer a família... Que ela dava um jeito... Isso também não é verdade... Gente... Aí não dá... Aí não... Está fugindo um pouco do... Do bom senso... Desculpa... Saiu uma notícia também falando... Que você era proibido há três anos... De entrar na Record... Eu fiquei um tempo proibido... De entrar na Record assim... Por quê? Eu acho que não cabe... Não é o lugar de falar aqui... Foi um problema que teve aí... Num áudio meu que vazou... E os... Os diretores da Record... Ficaram... Muito zangados comigo... Que é de direito deles... E eu fui proibido de entrar... Na verdade... Fiquei proibido de entrar por um ano... Ah não... Foram três anos... Foi um ano... Não é um ano... Acho que foi em dois mil... Dois mil e dezenove... Antes da pandemia... Eu quero voltar... Essa história de que... Existe a possibilidade... Eu quero voltar nisso... Eu vou bater nisso... Porque... Eu acho... É... Como você próprio diz... Alexandre... São vinte e cinco anos de história... São vinte e cinco anos de sonhos realizados... São vinte e cinco anos de tudo que você desfilou aqui... Então... Eu acho que... Há uma necessidade... De se ter uma esperança... Na qual um dia possa acontecer... De que... Existe a possibilidade de uma... De uma conversa... Eu quero voltar nisso... Eu quero dizer... Eu quero perguntar pra você... Se existe essa possibilidade... E quero que você diga... Se existe uma possibilidade... De uma conversa... De algo que possa ser reestruturado... De uma certa maneira... Porque todos perdem... Todos... Todos... Eles... A Ana... E o filho... Todo mundo perde... Ninguém ganha com isso... A especulação é geral... E todo mundo quer mais... É isso... Todo mundo quer especular... É um problema... Né... E aí... Meu... O que eu quero dizer é o seguinte... Existe esta possibilidade... Gente... É assim... Se a Ana amanhã me chamar pra conversar... Eu de pronto irei a conversar... Se ela inventar a hipótese de reconciliação... Eu pronto pra me reconciliar... Estarei... Agora... Eu não posso eu ficar... Criando essa esperança... Eu preciso resolver o problema do hoje... Ver meu filho... Tocar no meu filho... Brincar com meu filho... Jogar basquete com meu filho... Retomar... As atividades da minha empresa... E ver o que eu vou fazer no meu futuro... Por hora... Eu sou... Uma pessoa que está separada... Condenada por uma nação inteira... É... Acho que nem cancelar... Porque cancelar seria até um elogio... Esbagaçado... Digitalmente... Socialmente... E que precisa reconstruir sua vida em outro lugar... E não é aqui... Tutu... É... Alexandre... Saiu também uma divulgação... Quero até confirmar com você... Falando que a Ana havia... Ingerido álcool no dia... Que ela estava... Enfim... Ela tinha tomado um vinho... Algo do tipo... Primeira pergunta... É... De fato... Essa informação foi dita por você... É... De que ela bebeu... E só emendando mesmo... Você acha que o álcool tem alguma relevância... No meio dessa história? É... Você consome álcool? Sim... Tá... Depois de você tomar uma certa quantidade de vinho... Você é a mesma pessoa? Não costuma alterar não... Tá bom... Então... O fato dela ter ingerido álcool no dia... É irrelevante... Mas ela ingeriu álcool no dia... Ponto... Tá bom... Mas pra você isso justifica a briga? É tutu, né? Isso... Tutu... Eu não vou ficar aqui tratando de problema... Problema... É... 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 Eu sei que... É... No meu entendimento... Em algumas oportunidades... É... Havia um certo exagero na agressividade da comunicação por parte dela... E... Coincidia de estar ligado... Vez ou outra ao consumo... Né... De vinho... Que ela gosta muito de vinho tinto... Mas isso não é mérito aqui... O que é mérito é que ela se sentiu agredida... E eu não a agredi fisicamente... É isso... Né... Mas eu só pontuei que no dia ela tinha sim ingerido álcool... Sim, ingeriu álcool no dia... Mas isso... Acredito que seja... No seu entendimento é irrelevante... No meu entendimento não tanto... Mas pode ser que no... De um... De uma pessoa que... Que entenda um pouco mais a fundo aí a mente humana... Seja de relevância... Isso é isso... O estupim disso tudo, Alexandre... Foi... Você ver o seu filho chorando... Por qualquer motivo que ele não interessa pra gente... É, eu vi o Alexandre chorando de uma maneira que ele nunca tinha chorado... Ele ficou muito consternado... Esse é o estupim de todo esse... Esse engrolho... Esse bem da mão... Não sei, gente... Não... Não... Não sei... Não sei dizer... Eu sei que ver meu filho chorar daquela maneira... Como ele nunca chorou... Mexeu muito comigo... E eu achei inoportuno ter tocado naquele assunto... É... Na mesa... Né... Pô, era um final de um almoço... Ela tinha degustado um vinho... Ela tinha feito uma massa incrível... Ela... Aliás... Nos últimos anos... Ela se tornou uma excelente cozinheira também... Além de tudo, né... Ela conseguiu se tornar uma excelente cozinheira... Fez uma lasanha deliciosa, caseira... E... Eu acho que não era aquele momento após um almoço... Um calor de 40 graus... Gente... Escolhe uma hora... Até procura um auxílio... Uma opinião de um... De uma psicóloga... Como é que a gente aborda esse tema com a criança... Porque... Uma coisa é você chamar a atenção do seu filho por um problema ou outro... Uma arte... Uma coisinha... Mas... Você dar uma notícia que vai impactar diretamente no dia a dia dele... Na vida dele... Eu acho que você não pode dar isso no final de um almoço numa mesa... Isso precisa ser pensado, programado... E as partes conversarem antes para dar essa notícia... Quem dá essa notícia? Papai ou mamãe? Né... Os dois dão a notícia? Como é que se conduz essa conversa? Ou não se dá essa notícia? Se comunica? Olha... Dia tal o papai e a mamãe e você vão sair daqui? Eu não sei, gente... Eu nunca tinha dado essa notícia para o meu filho... Eu nunca vi o meu filho chorar dessa maneira... Né... Eu só acho, voltando um pouco no que o Tutu falou... Por a culpa nisso ou naquilo? Não... A culpa foi... Da discussão... Ponto... Se a discussão não tivesse havido... Nada disso teria acontecido... É isso... Quer completar, Tutu? Não... Eu... 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 Volto a... A perguntar, inclusive, das próprias falas da... Da Ana Hickman... Que falou muito ali durante aquela entrevista... Do Domingo Espetacular... Ali ela falou também, Alexandre... Que desde janeiro, então, vocês não estavam mais juntos... Como marido e mulher, mas como negócio... Ah... O que você tem a dizer também sobre isso? De fato, foi... Eu já disse aqui que a gente não dormia... Não dormia mesmo? Não, dormíamos de quatro separados... Isso desde... Desde janeiro... Ah... Perfeito... Então, foi por aí que começaram os atritos mesmo... Tutu... Em vinte e cinco anos, você tem atrito o tempo... Não o tempo todo... Você tem... Incontáveis atritos... Do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos... Do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos de diversão... Incontáveis momentos de tristeza... Né? A Ana enfrentou o meu câncer... Esteve ao meu lado... Me apoiou na minha doença... Sim... A Ana enfrentou uma tripla tentativa de assassinato... Então, nossa vida dá um... Dá um livro de Sidney Sheldon, né? Então... Você pega Sidney Sheldon, você lê... É o livro da nossa vida... Né? Só espero que não seja esse o final... Mas se tiver que ser, vai ter que ser... Né? Então... Eu acho que é isso... Não... Falar de... É... Os últimos cinco... Quando se separou de quarto, foi a dor? Você pegar as tuas coisinhas e ir pra outro banheiro... Você passar pelo quarto e aquele quarto não ser mais seu... Óbvio que provoca uma dor... É óbvio... Ô Alexandre, mas você não acha que você se mandando do Brasil... Né? Você tem ideias pra sumir daqui? Você não acha que você vai estar entregando... É... De mão beijada uma... Uma situação que você poderia reverter? Boa... Como assim? A partir do momento que você for morar fora... Você acaba... Realmente passando uma mensagem... Todas as nossas atitudes passam uma mensagem... A partir do momento que você vai... É como se você tivesse entregado uma possível luta... De uma... Mas você sugere que eu fique aqui na rua sendo chamado de agressor? Não, mas eu acho que a... O... O foco maior é muda... Deixa eu te contar uma coisa... As pessoas esquecem... Vem uma outra notícia... As pessoas esquecem... Não, isso não muda... Não muda... E eu preciso sair daqui... É... Justamente pra poder... Óbvio... No momento oportuno... Quando for hora de sair... Quando os problemas maiores estiverem resolvidos... Não é que eu vou sair amanhã... Depois de amanhã... Eu só vou sair quando houver... É... Oportunidade de sair... Pra eu tentar reconstruir minha vida... Pois... Eu perdi a Ana... Minha função de agente... Então eu não tenho mais serventia... Eu não tenho outro emprego... Eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar... E recomeçar a minha vida... Entendi... Perfeito... É sobre isso... Tá... Últimas perguntas... Pro Alexandre... Você sempre... Eu não sei se eu tô me fazendo claro... Gente... Não, sim... Eu tô visivelmente nervoso aqui... Sim... Sim... Tá sim... O problema de vocês... Passou por algum tipo de situação... Para além da questão financeira... Que você já disse que não vai falar... Então não vou voltar a perguntar sobre isso... Tudo é que eu não vou falar... Eu não vou falar... Não, não vou falar... Porque isso não se trata aqui... Não é aqui que eu trato... É... O grande público não tem nada a ver com isso... É que saiu... E tudo... Que é lugar safra... Como eu disse até... Bom, esquece... Eu não vou entrar nesse inédito aqui... Não, eu estou perguntando sobre isso... Inclusive... Eu pergunto sobre... O tipo de relacionamento de vocês... Era um relacionamento... Só entre vocês dois... Um relacionamento... Enfim... Que no meio dessa história também... Começaram a surgir rumores... De pessoas questionando... Será que existiu infidelidade... Será que era um homem fiel... O que você tem a dizer sobre esses rumores... Eu disse sobre a Ana e a conduta dela como esposa... E eu digo mesmo sobre a minha conduta... Eu era um marido... Era um marido fiel... Vocês estavam sempre juntos, né... Esquece... Essa hipótese... Não vou nem entrar nesse mérito... Então não houve infidelidade... Não houve... Ela pegou meu celular... Ela pegou isso... Ela pegou aquilo... Esquece... Eu nem pegava no celular da Ana... E nem ela no meu celular... Havia um super respeito entre as partes... Entre ambos... Isso sempre foi muito respeitoso... Sim... Sim... Alexandre... Sobre a justiça... Já tem uma data marcada... Para a primeira audiência... Como que está essa parte do processo... Dentro do limite que você pode falar... Eu não posso entrar nesse mérito aqui... Senão eu vou estar rompendo aí algumas... Segredo de justiça... É... Então eu não sei... Ainda não sei nada sobre isso... Eu sei que eu quero ver meu filho... Qual é a mensagem final... Tem muita gente te vendo agora... Muita gente te ouvindo... Porque a Metropolitana... Esse programa já tem uma audiência incrível... Tem muitos jornalistas também... Te ouvindo... Formadores de opiniões... Né... Qual é a mensagem que você gostaria de deixar... Essa mensagem final... Para todos... Todos que eu falei... Público... Jornalistas... Enfim... Eu não tenho mensagem... Não tenho mensagem nenhuma... Eu tenho que a mensagem que eu preciso... Tentar... Ver uma luz no fim do túnel... Minha vida ficou escura... Minha vida ficou temerária... Eu estou sendo julgado de uma maneira... Que eu nunca vi ninguém ser julgado dessa maneira... Eu me forço a sair na rua... Até para encarar as pessoas... Para não ficar com... Né... Não ficar guardado dentro de um apartamento... Eu sinto a saudade da Ana... Sinto a saudade do meu filho... Sinto a saudade da minha casa... Sinto a saudade dos meus cachorros... Sinto a saudade da minha empresa... Sinto a saudade da minha vida... Sinto a saudade do que... Do que foi um dia... E... Só que foi um dia... Eu vou ter que... De alguma maneira... Reconstruir um novo dia... De alguma maneira eu vou ter que reconstruir um novo dia... Eu acho que é essa a mensagem... Então... Mensagem nova e mensagem nenhuma minha aqui... Eu sei que eu... Eu vou tentar... Sobreviver a esse... Né... A esse... A esse julgamento... Seja a hora que ele acabar... E não tá com jeito de acabar tão cedo... Isso não vai cair no esquecimento... Não sei... Eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida... Alexandre... Eu gostaria de agradecer essa exclusiva... Parece que você não vai falar mais na prensa... Aliás... Isso é muito importante... Eu não dou mais entrevista a ninguém... Aqui foi o último lugar que eu escolhi... Por questões pessoais minhas... É... Não falo mais com ninguém... Não vou a podcast... Não dou entrevista a nada... A partir de agora... É só na frente de um juiz... Que eu me pronuncio... E com autorização do meu advogado... Nossa... A gente se sente muito privilegiado... Desculpa... Eu queria estar melhor preparado... Eu queria poder ter... Respondido de maneira mais clara... Mas... O estado de nervoso que eu tô... É... Compreensível... Eu até antes de chegar daqui... Estava segurando a onda... Mas a hora que eu passei por aqui... Embaralhou até a minha vista... De tão nervoso que eu fiquei... E desculpa as mulheres... Desculpa as mães... As avós... As meninas... É... Desculpa... Dessa má impressão... Que eu tô deixando no mundo... Essa impressão vai ficar pra sempre... Eu... Eu fui um cara que foi criado por uma avó... Minha mãe era professora... E eu sempre aprendi a respeitar as mulheres... Sua mãe faleceu... Não... Minha mãe é viva... Graças a Deus... Ah... Seu pai também... Meu pai também... Eu conheci os dois na virtual... Muito... É... Sim... Comerci antes... Mas minha mãe foi... Vinte e cinco anos professor... Vinte e quatro anos professora... Eu... Peço desculpa as mulheres... Peço desculpa ao Brasil... Óbvio isso não vai consertar o fato... E deixo por último... Deixado claro... Deixo claro aqui por último... Eu... Nunca jamais agredi... E não agredi a Ana naquele dia... E nunca agredi mulher nenhuma... Fisicamente... Tá... Que isso fique por favor... Muito claro... E eu... Quero que a justiça prevaleça... Eu confio na justiça... Muito obrigado Alexandre... Eu queria agradecer a padaria Astro Rei... Alameda Joaquim Eugênio de Lima... Mil e trinta e três... No Jardim Paulista... Instagram Astro Rei Padaria... O WhatsApp é o 943808017... Que fez hoje o camarim do Alexandre Corrêa... A gente volta amanhã... Seis horas da tarde... Com mais uma edição do Chupim... Mais uma vez... Muito obrigado... Tchau... Até amanhã... Até amanhã... Tchau...